Imagine você em um lugar onde a tecnologia é de última geração, em que a experiência é única e vai te impulsionar para o sucesso. Onde o conhecimento adquirido é um grande diferencial competitivo para o mercado e onde você vai construir um network extremamente produtivo. Você precisa estar onde as grandes oportunidades também estão. Um ambiente que faz parte de uma história de sucesso. Um evento com grandiosa organização, repleto de informações através de workshops e palestras. Entre os dias 8 e 12 de abril, esteja na Tecno Show comigo. Uma feira do tamanho do Brasil. A maior vitrine do agronegócio no centro-oeste brasileiro. Reúne grandes investidores e expositores com projeção nacional e internacional. Promovendo suas marcas e integrando o produtor rural ao mundo das tecnologias de ponta e da informação. Nossos números demonstram a importância e a grandeza da feira. São 60 hectares à disposição dos 550 expositores e 106 mil visitantes. Na última edição, comercializamos 2,5 bilhões de reais. No setor de máquinas e equipamentos, temos 3 mil unidades em exposição, com os últimos lançamentos do mercado. Na pecuária, serão mais de mil animais. Ovinos, equinos, ovinos, peixes, entre outros. Geramos cerca de 8 mil empregos. Nos plots agrícolas, são 40 mil metros quadrados de área com diversas culturas. 200 pesquisadores e técnicos estão à disposição do produtor rural e visitante. Mais de 100 palestras e dinâmicas. Recebemos mais de 300 ônibus com estudantes e visitantes em geral. Nossos estacionamentos recepcionam mais de 35 mil veículos. Reciclamos cerca de 17 toneladas de material pós-feira. Mais de 20 mil mudas de árvores nativas são distribuídas ao público. Além de muita informação sobre o processo produtivo em sintonia com o meio ambiente. A Tecno Show Comigo prima por inovação. O visitante vai ter contato com diversas startups de tecnologia voltadas para o agro. Com informações e novidades que ajudarão nas atividades de gestão das propriedades rurais. Tecno Show Comigo, a marca da inovação rural. De 8 a 12 de abril, Rio Verde, Goiás.